Fala, galera, que deu uma comissão! Desafio do Rafael França! Beijar o manequim! Esse manequim aqui... É um gato, né, velho? Sei lá, velho... É um gato! Pô, achei ele muito lindo, cara! Irã Macara, qual foi sua cantada mais ridícula? Aí, gata, pode dar uma cantada? Pode! Se você fosse o Pum, eu nunca te soltaria! Ah, eu... Me come! Natiélia, brigar no shopping! Oh! 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 Choose your destiny! Fight! Oh! 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 Pergunta do Júnior Muniz. Há quanto tempo os integrantes se conhecem? Oh! Sei lá, velho... No, velho... No, velho... No, velho... Smoke weed everyday... Felipe Cardoso... Pedi para o Estranho... A ensinar a beijar! Moça! Bom dia! É que, tipo... Você poderia me dar um beijo? Porque eu tenho 15 anos e ainda sou bebe e queria perder a bebe... Eu sou uma pessoa casada... Ah, é? É... Ah, é só um beijinho? Não! Ah, tá! Não! Não! Obrigado então Pega o nome novamente, o pessoal pega a frente NÃO! É o último! Desafio do Fábio Gelo no suvato Entoninho Ferreira Cantar em público Desativos do batidogo da vida, subir a escada rolando ao contrário Pô, esse negócio aqui é impossível Pô, esse negócio aqui é impossível Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente Novos desafios aí, novas perguntas Semana que vem tem mais Estrupulado 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 Chuvai de sal Um salve pra Bruno Barros, Rafaela Fiaz Família Raize Um salve pra Nina Joaninha Ana Vitória Natielle Sergueiro Um salve pra galera da Máfia Um salve para Taniely e Andriele Diarruda Todos vocês inscritos fazem parte da Máfia Matrosano Então não esquece de nos adicionar Uh Matroso Tchau Tchau